O Wester Magazine pra todos os estilos do seu mundo! Qualidade e preço maço! 20 marcas de jeans! Dudalina, Leves, Pierre Cardin, calça bolso faca, a Hangler e Leves agora, junião! Jaquetas em couro, tá friozinho! A estação abaixou, friozinho! Jaqueta de couro, feminina, jaqueta masculina e brazer da Dudalina! Camisa da Dudalina também! Camisa Dudalina, masculina e feminina, pullover, perfume, bermuda da Leves, bermuda da Leves, cueca! Camisa jeans, cueca e carteira pra guardar grana! E essa turminha da caixa baixa aqui! Olha que modelo legal! José Orlando, de Chapéu Panamá, Cê de San Isabel, né? Isso, bota número 42 pra ele, de Avestruz, a Helena, dá um sorriso lá! Helena, camisa xadrez, bota aqui, bonita de couro! E o Danilo, direto da Itália, camisa Dudalina, chapéu e bota da UZ dos Estados Unidos! Chegue, USA! Cê garajei! Camisa floral! Camisa floral com R, bota de couro! Enfim, a maior variedade está aqui, calça, feminina, cintura! Bota aí, o Wester, o Magazine na Vila, 177, o telefone 39229419, vamos que vamos!